Oi, oi turminha! Nós estamos aqui com a casinha abandonada e nós estamos procurando a turminha do Mickey Mouse que sumiu! Vocês me ajudam a procurar eles? Vamos começar na janelinha número 1, que é a janelinha roxa! E nós achamos o Mickey! Uau! Ele saca uma roupinha de piloto de avião, muito bonitinho! Onde será que o Mickey está indo? E parece que tem mais coisa aqui dentro, vamos ver! É um ovo surpresa, um Kinder Joy! Aqui vem o chocolate e aqui vem a nossa surpresinha! Folhetinho! Parece que é um robô! Que legal! Aqui está a nossa surpresinha! É um robozinho! E parece que ele tem o rostinho de um tigre aqui! Muito legal! Portinha número 2! É a portinha azul! É a Minnie Mouse! E olha só! Ela é uma bolinha! Que bonitinha! É só girar! Uau! E eu acho que tem mais coisa aqui! É a Vampirina! É a Vampirina! Vocês conhecem a Vampirina? É do desenho novo da Disney! Uau! Ela é muito bonitinha! Ela se transforma num morceguinho! Muito legal! Janelinha número 3! É a janelinha amarela! Quem será que está aqui dentro? É a Margarida! É a Margarida! E ela está cheia de sapato na mão! E olha só a bolsinha dela! Que linda! O laço dela é bem grande e cor de rosa! Uau! Quá, 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 quá! E nós temos uma bonitinha LOL! Olha só o chapéuzinho! Que legal! Ela é muito bonitinha! Vocês sabem o nome dela? Eu adoro LOL! A portinha número 4 é vermelha! E nós temos o Pateta! O Pateta está com um binóculos na mão! O que será que ele estava observando? Muito legal! E olha só essa bolinha! Ela é laranja! Mas ela muda de cor! Ficou amarela! Olha só que legal! Uau! Eu adorei! Muito divertido! Vamos ver a portinha número 5! É a portinha verde! Nós temos o Pluto! O cachorrinho do Mickey Mouse! E eu estou vendo outra coisinha aqui! Uau! É o tronco dos Trolls! Olha só o cabelão dele! Muito legal! Vocês gostam dos Trolls? A última portinha é a portinha de número 6! Ela é laranja! Você sabe quem está lá dentro? Vamos ver! É o Pato Donald! É o Pato Donald! Ele está vestido de carteiro! Ele está entregando cartinhas! Uau! Muito legal! Qua, 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 qua! E aqui nós temos a Corujita do PJ Masks! Que herói de pijama! Ela tem uma capa vermelha! E a roupinha dela também é toda vermelha! Uau! A Corujita vai salvar o dia! Oi, turminha! Se você quer ver mais vídeos com a turminha do Mickey Mouse e surpresinhas, não se esqueça de clicar no gostei! E se inscrever no canal no botãozinho aqui embaixo! Um beijo e até o próximo! Tchau! E para ver mais vídeos legais, clique em gostei e se inscreva no canal para receber mais vídeos! Até o próximo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho